Que coisa linda de mim Esse aqui negócio na cabeça, hein? É, é, é Que coisa linda de mim 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 Viu? Dizem que não viria, ela já me pediu. Vê a um pobre azul. 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 Que é um bom que eu ajudo Que é um bom que eu ajudo Que é um bom que eu ajudo Que é um bom que eu ajudo